Se foi somente um sonho Por que não te esqueço Se nada mais existe Por que vivo a lembrar Eu sei que novamente Um novo amor existe Mas tudo que eu disse Nunca mais esquecerá Se eu beijei um dia Sua boca delusão Esta saudade louca É a grande mágoa em meu coração O tempo não apaga Uma paixão jamais Mas tudo foi um sonho Por caminhando sozinho E as pedras que eu ver no caminho Farão me lembrar de ti Na louca estrada Por caminhando sozinho E as pedras que eu ver no caminho Farão me lembrar de ti E as pedras que eu ver no caminho E as pedras que eu ver no caminho E as pedras que eu ver no caminho